Fala turma, tudo bem com vocês? Pessoal, bora pra mais um vídeo aqui no Criata Leandro. E hoje o nosso vídeo, meus amigos, um vídeo muito importante. Vamos fazer aqui a desinfecção no galpão, tanto para fungos e bactéria, que é o desinfetante que a gente usa, certo? Desinfetante, olha aí, deixa eu focar aqui pra vocês. Desinfetante para instalações, equipamentos, pecuários. Então, a gente usa esse, pessoal, Farmacep 40, da Farmabase, certo? Tem muito bom uso esse, também tem outros aí muito bons no mercado. Então, isso é pra fungos, bactéria, eliminar tudo, né, pessoal? E a gente também faz o uso do queridinho aqui, viu? Colosco. Esse aqui eu uso e recomendo demais. Já tem vídeo no meu canal falando sobre ele, mas vou falar agora também nesse vídeo pra vocês. Então, como é que a gente vai fazer, pessoal? Agora são mais ou menos, ó, umas 6 horas da noite, olha aí, tudo escuro. E eu vou fazer essa reprovalização aqui nos meus galpões. Por que que eu faço esse horário? Porque é um horário frio, né? E as aves estão todas dentro do galpão. E, lendo você reprovaliza nas aves, sim. Com certeza, nas aves, essa só é a bomba de 20 litros que a gente usa. Então, você já tá gostando do tema desse vídeo? Deixa seu like aí. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, porque aqui eu lhe ensino tudo o que eu sei, ó, sobre criação de galinhas poideiras pra você ter o máximo de resultado aí no seu criatório, igual eu tenho aqui no meu. Se inscreveu, deixou o like e se bora pra o vídeo. Pessoal, vou deixar você. Eu vou fazer a reprovalização aqui agora. Essa aqui, pessoal, é uma bomba de 20 litros, certo? Vou botar 20 litros de água. Esse aqui, pessoal, eu uso 1 ml pra cada litro de água, então vai ser 20 ml dele. E esse aqui é o viridinho, foca aqui. O viridinho aqui, pessoal, de 25 ml, porque não tô conseguindo focar aqui, porque eu tô só com a mão, pessoal. Então, é o viridinho aqui. Vai dar certo, ó. Olha aí, pessoal, o viridinho de 25 ml, clara, é uma bomba dessa de água, tá certo? Então, vamos aqui explicar mais pra vocês pra que é que serve esse procedimento. Pessoal, eu gosto disso aqui, é pra fungos e bactéria. Como é que eu faço isso? De quantas e quantas vezes? Pessoal, eu costumo fazer de 15 em 15 dias e quando eu vou trocar a cama do galpão, que é isso que a gente fez hoje. Vou mostrar ali meus galpões pra vocês. Então, a gente fez a troca da cama hoje. Tirei toda a cama velha e botei uma nova. Então, eu vou usar ele. Ele vai eliminar todos os fungos e bactéria. Usei cal também, certo? No chão. E botei a cama nova em cima. E esse aqui é pra fungos e bactéria. E esse aqui, Leandro, pra que é? Pessoal, aqui... Vou contar uma coisa aqui pra vocês que pouca gente sabe. Aqui é um dos produtos que mais evita boba aviária no seu criatório. Primeiramente, o que vai mais evitar é a vacinação, é claro. Segundo, eu acho, no meu modo de vista, aqui no meu criatório, que seja esse aqui, viu? Esse aqui é o que mais evita boba aviária. O que é boba aviária? Pessoal, boba aviária é a doença que sai na crista da galinha, enche de berrungazinha. Então, aliás, a famosa boba aviária. Como é que essa boba aviária é transmitida, Leandro? Pessoal, é de várias formas. Mas a que mais transmite a boba aviária é o mosquito, né? Ou a muriçoca, ou um besouro, ou uma mosca. A mosca nem tá vendo porque ela não pica, né? Mas tudo que envolve besouro, mosquitos, vai transmitir a boba aviária. Então, aqui, pessoal, a gente tá em época de inverno. Então, querendo ou não, o nosso golpão é se afastar da rua, né? No mato, né? Vamos supor assim. Então, tem besouro, tem os bichuzinhos, né? E, principalmente, quando as luzes ficam acesas, que eles vêm pra lâmpada. Então, eu passando isso aqui, automaticamente, vai eliminar todos os besouros. Os que não vão morrer, vai embora. Então, obrigatoriamente, eu tô evitando a boba aviária. Certo? Então, vou fazer aqui o uso para eliminar todos os besouros. E outra coisa, pessoal, muito importante que eu esqueci pra vocês, que é o principal carro-chefe desse produto aqui, que eu... Como é que seria eu acho que o Colosco, eu me responsabilizar dizer que foi eu que mais indiquei Colosco no YouTube para aves, né? Porque tem muita gente indicando para boi. Eu indico para aves, porque ele é indicado para aves, igual você tá vendo na fotinha do boi e da galinha. Então, eu indico que foi... Eu acho que foi eu que mais indiquei ele para aves. Então, pra que é que ele serve mesmo? Pra que é que eu usei a primeira vez? Pessoal, o Colosco é da Orofino, um laboratório top de linha. Pra que é? Para piolhos, pessoal. Piolhos e pichilingos, o que sobe nas galinhas. Cara, eu desconheço um produto melhor do que esse. Eu desconheço mesmo. Então, você pode usar aí... Até se você tiver uma manifestação de piolho e de pichilingo grande, pode usar ele até em 10 litros, 15 litros de água, um vidinho desse. Eu vou eliminar com certeza. Então, justamente pra... Eu uso isso justamente pra isso. Tanto para os besouros, para pichilingos, para tudo, então... E o melhor que tem, olha o preço. Ainda tá até o preço que eu compro, pessoal. R$ 9,50. Cara, esse bicho é barato demais. Então, vamos ali mostrar pra vocês os galpões que eu vou fazer a reprovalização. Não vai dar, pessoal, pra vocês verem o reprovalização porque eu tô aqui sozinho, agora no criatório no momento. Mas já falei aí pra vocês pra que é que serve os produtos. E vamos lá pro galpão. Pessoal, vou fazer a reprovalização nesse galpão e no outro. Então, igual eu disse a vocês, trocamos a cama hoje, ó. Olha aqui a cama. Novinha, palha de arroz. A gente usou o cal embaixo, pessoal. Vou ver aqui só pra mostrar pra vocês. Isso aqui tudo é cal, ó. Cal lá. Então, a gente usa cal, ó. Usa cal de baixo, né? E bota a cama nova em cima. E agora eu venho reprovalizando tudo aqui. Claro que eu vou evitar os bebedor e os comedor. Eu evito um pouco. As aves, Leandro, você evita? Não, nem tanto. Se pegar, não tem problema. Viu? Esse aqui tá levantado por conta que tava um pouquinho de vazamento. Eu deixei aí pra não molhar. Então, pessoal, ó. Tem muita arva ainda ali fora. Já queda de noite. Mas eu tô aqui ainda não botei elas pra dentro. Então, aqui é um lote de 1.600 de isambral. Pra quem tá chegando agora no canal não sabe. Então, início de postura. Já tão produzindo bem aí. Tá levantando todos os dias. Então, a gente vai fazer a reprovalização aqui agora nesse galpão e no outro ali que eu vou mostrar pra vocês agora. Olha aí, turma. Eu vou fazer a reprovalização nesse aqui também, ó. Troquei a cama hoje também, ó. Olha aí, ó. Limpinha. Então, vou aqui fazer uma desinfecção agora também. Troquei aqui, troquei o lado da Embrapa também. Vai sair mais vídeo top aí no canal, pessoal. Por conta da correria nossa aqui que tá um pouco grande. E você aí que tá me assistindo tem um sonho de viver somente a criação de galinhas poedeiras igual eu vivo há mais de seis anos? Se você tem esse sonho você tá no lugar certo. Eu comecei meu criatório por 100 galinhas poedeiras. Hoje eu tenho mais de 4.800 galinhas poedeiras. Então, não foi passo de mágico. Foi trabalho muito. E hoje eu tô dando a oportunidade de todo mundo pegar meu conhecimento através do meu curso 100% online custo de manejo para galinhas poedeiras. Lembra qual é o valor desse curso? É pago? É sim. Apenas 100 reais. Uma ajuda que eu tô dando aí pra mais de 1.500 alunos que já fizeram o meu curso. Se você tem esse sonho de viver somente a criação de galinhas poedeiras então investe esses 100 reais no seu conhecimento porque você vai pegar uma experiência de seis anos. Não é a experiência dos outros é a experiência minha da minha realidade. Hoje eu vivo disso. Todos os dias eu trabalho com galinhas poedeiras. Se você tem esse sonho manda mensagem no WhatsApp vamos iniciar a turma agora no próximo mês. Estamos fechando a turma já tem muito aluno e já dei o meu curso pra mais de 1.500 pessoas. Se você tem esse sonho manda mensagem mas tô lhe aguardando você vai tratar diretamente comigo. Cuida que ainda dá tempo. Valeu turma. Forta abraço. Vamos pra cima porque o céu é o limite pra quem sonha.